Acima da nossa atmosfera, o espaço é um local hostil, dominado por partículas e radiação que podem causar grandes danos a seres vivos e equipamentos, como aviões, telescópios e até a Estação Espacial Internacional. Felizmente, somos protegidos por uma barreira invisível que está sempre em movimento, mas que tem um ponto fraco. Essa barreira invisível é o campo magnético da Terra. Ele tem origem no interior do nosso planeta. A camada externa do núcleo é formada por ferro líquido e gira mais rápido do que a superfície terrestre. O movimento dessa camada mais profunda produz correntes elétricas que, por sua vez, induzem a formação de um campo magnético, como um grande ímã cujos polos estão próximos aos polos geográficos do planeta. Quanto mais longe estamos do núcleo, menos intenso é o campo. Na superfície da Terra, ele é mais fraco que um ímã de geladeira, e tem ainda menos força no alto da atmosfera. Mesmo fraco, ele ainda é capaz de nos proteger de fenômenos como os ventos solares, correntes de partículas elétricas emitidas pelo Sol. Ao contrário de um ímã, o campo magnético da Terra não é uniforme. A região onde fica a América do Sul tem um campo mais fraco do que a média do planeta. É a chamada Anomalia Magnética do Atlântico Sul, ou AMAS. Essa região do campo magnético não é estática. Registros de navegantes do século XVI mostram que ela estava sobre o sul da África. Desde então, ela atravessou o Atlântico, aumentou e se intensificou. Nos últimos dois séculos, o campo dentro da anomalia caiu 10%. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, em parceria com colegas da Universidade de Nantes, na França, mostraram que esse movimento não aconteceu como se imaginava. O deslocamento da AMAS não ocorreu em linha reta, nem com velocidade constante. A anomalia magnética continua se movendo. À medida que ela enfraquece sobre a América Latina, uma nova anomalia começou a se formar sobre o sul da África, 15 anos atrás. Os pesquisadores preveem que, no futuro, ela deve desaparecer na América e ressurgir na África, como já aconteceu antes, nos séculos IX e XV. Esse modelo afasta a possibilidade de estarmos próximos de uma inversão dos polos magnéticos do planeta, como ocorreu há 780 mil anos e deixou o planeta exposto à radiação e às partículas do espaço, causando uma grande catástrofe. Se a hipótese estiver correta, após o deslocamento da AMAS para a África terminar, o campo magnético do planeta deve se reforçar, garantindo mais tempo antes da próxima inversão. Monitorar essa anomalia nos ajuda a entender o funcionamento do nosso escudo invisível, essencial para a vida de quem está no solo ou voa próximo à Terra. Música 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 Música